E essa mesma dinâmica dos juros, que eu falei aqui do Brasil, 2, 3 milhas, esse tipo de coisa, também aconteceu nos Estados Unidos. Tanto que a gente teve bancos quebrando. O Silicon Valley Bank, por exemplo, quebrou. E pela mesma razão, época de juros baixo, aí quando o FED decidiu aumentar, não tem como. Só vai sacar o dinheiro. Aí o banco quebrou. Tem até uma teoria, né? A teoria austríaca dos ciclos econômicos. Os austríacos previram isso há muito tempo. Que assim, os períodos de juros baixos, eles geralmente são responsáveis pelas crises econômicas. Porque é quando as empresas e as pessoas acabam se endividando mais e adquirindo projetos que não se sustentam. E aí quando vem a inflação, quando o Banco Central precisa subir os juros de novo, o que acontece é uma quebradeira. Exato. E é isso que aconteceu lá fora, que acontece o que acontece em todo lugar. E agora, diante disso que a gente está falando, essa questão de juros e tudo, qual a expectativa que você tem, Nanda, aqui para o Brasil, para a nossa taxa de juros? Como fica? Porque a gente está vendo cenário que passa... Estão querendo diminuir na marretada, né? Está tendo uma pressão muito grande no Banco Central para isso. Eu vi um vídeo... Não sei se eu posso falar de uma pessoa. Um vídeo ridículo. Pode, pode, pode. Aqui a gente... Ah, aqui ele é porta aberta. Não, aqui não é uma pessoa... É uma empresária, né? Eu falo um vídeo ridículo, cobrando o Campos Neto para abaixar a taxa de juros. Ah, eu sabendo o que é. Eu sabendo. Cara, que negócio bizarro, assim. Ninguém abaixa a taxa de juros porque... Ai, faz aqui, é no amor. Por favor, no amor. Você tem que ter um motivo para isso, né? Então... A inflação ainda está apertando a gente, né? Pois é, e assim, estão querendo abaixar os juros na marretada. Mas eu não acho que isso é uma coisa... Modificar artificialmente esses juros, ainda mais de forma forçada, não é uma coisa boa para o Brasil. Mas aí você acha que tende a cair mais? Ou você acha que pode ser que ele fale, não, vou segurar um pouquinho aqui... Ah, vai depender de como que a inflação responde. Não tem muito como a gente saber. Vai depender de como que estão o outro setor do mundo, né? Porque, por exemplo, o conflito agora que a gente está vendo de Israel e Hamas, teoricamente, poderia pressionar o preço do petróleo. Não está acontecendo, né? O petróleo chegou a subir na semana, mas depois voltou a recuar. Mas a gente está acontecendo tanta coisa no mundo que também afeta a nossa inflação aqui. Então, é... Infelizmente, o mundo todo. Os combustíveis aqui no Brasil... A realidade é que a Petrobras está subsidiando combustível hoje no Brasil. Porque ela não está vendendo no patamar que ela deveria vender o combustível hoje, né? É, no preço, não está seguindo mais, né? Eu acho que a Petrobras está vendendo a 10% abaixo do que deveria estar vendendo. Nossa, isso é um problema... Isso é um grande problema para a empresa. Totalmente. É, porque, assim, até o Taleb fala isso, né? De você ter que deixar o sistema com a própria incerteza, com os problemas e absorver esses problemas. Porque se você priva um sistema de volatilidade, quando estourar, o negócio, a merda vem gigantesca. E é muito isso que está acontecendo na Petrobras. Ah, vamos deixar, vamos forçar ali o preço. Não vamos seguir o que está internacional. Vamos seguir o que a gente acha. Uma hora a conta não vai fechar. Uma hora a conta não fecha. E aí? E aí? Como que fica? Lembra da Petrobras em 2015, 2016? Que quase quebrou. Que a gente estava... Foi uma das empresas mais endividadas do mundo. E aí? E aí?